E aí galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal Como você pode ver, mudei de cenário, iluminação, tripé e o caralho de quatro Hoje o tema sobre o vídeo é mães velho, porra, minha mãe velho Se eu derrubar alguma coisa no chão, um lápis, uma mochila, uma garrafa d'água Ela escuda de qualquer lugar que esteja dentro da casa Parece uma coisa mano Sei lá velho, minha mãe é foda mano, ela é foda velho Mano, também tem outra coisa velho Minha mãe, se eu tirar algum caneta aqui no lugar E se eu não pôr de novo no lugar Velho, ela faz eu arrumar tudo que está fora do lugar mano É sei lá, é uma coisa meio bizarrice, mas ela faz isso Cara, tem um dia que eu fui para a casa do meu primo né Aí eu fui para, deixei minha cama toda desarrumada Sabe o que é tudo desarrumado mesmo galera Porra, minha mãe, ela fez eu voltar da casa do meu primo É, eu moro em Diadema e eu fui para a Vila São José lá em Serraria Ela fez eu desarrumar tudo Ela veio e falou, você vai voltar aqui, se você não voltar você vai levar uma pizza Falei, melhor eu voltar do que levar uma pizza né E de boa Mãe cara, mas eu amo ela de todas as formas Mãe, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo Cara, se você tem uma mãe, quando você acabar de ver esse vídeo Deixa um beijo nela velho Porque ela ama você cara Ela ama você, ela ama você Ela ama você Ela fala que você não presta, que você não trabalha Que você não faz nada Mãe, mano, tem outra coisa, uma mania da minha mãe Sempre eu peço pra ela Quando ela tá de mal de mim velho Ela não faz nada Ô mãe É, faz um negócio aí pra mim Faz um negócio pra mim é um caramba Faz um negócio pra mim é um caramba Eu te fiz com dois braços Dez dedos Cinco em cada mão Um pênis Dois Duas pernas E você quer que eu faça alguma coisa pra você? O que você tá me achando? Cara de... De que? De... De ajudante? Seu vagabundo Vai procurar ir trabalhar, ô Vai, fica aqui o dia inteiro trabalhando E você só aí jogando videogame, rapaz Vou quebrar todos os seus videogame aqui, ô Seu trouxa Ah, minha pia vai fazer coisa Vai fazer você, ô Mãe Mas eu faço alguma coisa Eu estudo Eu estudo Mano, minha mãe é isso, galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Deixe seu favorito E adicione todas as redes sociais se você puder Mano, se inscreva-se Que eu, mano Tô com várias ideias novas pro canal Eu já melhorei em tudo Comprei o tripé Comprei a iluminação Pode ver aqui, ó Sem ela Sem ela não vai a lugar nenhum, né, mano? Então é lá, mas é isso Deixe seu like Seu favorito Se inscreva se não for inscrito Galera, quando você vai ver nesse vídeo, cara Vai lá e dá um abraço na sua mãe Que ela merece Então se você deu um abraço na sua mãe Então deixe seu like Beleza? Valeu Falou Oi